Ligado no esporte de volta ao vivo nesta tarde de sexta-feira. Presta atenção no que eu vou falar agora. O Narciso. O Narciso é quem vai comandar o Penapolense até a diretoria acertar com o novo treinador, né? Que vai ficar interino. Olha, o Narciso é o ex-jogador que já faz parte aí da comissão técnica. Ele assume depois que o Luciano Dias deixou o clube na última quarta-feira. Nós falamos ontem aqui no Ligado no Esporte. O Luciano Dias chegou no CAP em maio de 2013, no ano passado, em busca de uma boa campanha no Brasileirão da Série D. Só que, mesmo com os vários acessos pelos clubes onde ele já tinha passado, o técnico não repetiu o mesmo desempenho, não. A equipe foi eliminada na primeira fase do torneio, perdendo cinco dos oito jogos que participou, hein? Nos amistosos de preparação aí para o Paulista, o CAP também tropeçou, como na derrota, por 1 a 0 para o Arapongas. E o empate, sem gols, né? Contra o Monte Azul. Olha, o presidente Nilson Moreira disse que a saída do Luciano foi em comum acordo, né? Entre as partes e que ainda não pensa em contratar um novo comandante. Não tem ninguém em vista. O Nilson afirmou também que o Narciso tem chances aí de ser efetivado, sim, no cargo de treinador do clube. O Ligado no Esporte continua acompanhando o Penapolense. Olha, nas partidas dessa quinta-feira, destaque para um jogador que está na mira do Corinthians, hein? O atacante Mike Suell fez o gol da vitória e também da classificação da Udinese na Copa da Itália. Vamos ver aqui na tela. Mike Suell não teve muito trabalho para marcar contra a Inter de Milão. Gol aberto e escancarado, foi só tocar na bola, mas valeu a classificação para as quartas de final do torneio. O Dinesi, 1 a 0. No Estádio Olímpico de Roma, o time da capital italiana venceu a Sampdoria e também classificou-se para as quartas de final para enfrentar a Juventus. O gol da vitória foi marcado por Torosides. Roma 1, Sampdoria 0. Na Espanha, pela Copa do Reino, Santiago Bernabéu, Benzema fez 1 a 0 o Real Madrid sobre o Ossassuna. Depois, ele tabelou com o Cristiano Ronaldo, que rolou para o jovem Gessé Rodrigues marcar. Real Madrid 2, Ossassuna 0, placar final. E o assunto agora é tênis no ligado no esporte, porque o prudentino Gustavo de Oliveira Cruz, ele conquistou o título da primeira etapa do Circuito Paulista de Tênis de Campo da categoria de 18 a 25 anos, tá bom? O detalhe dessa história toda aí é que o Gustavo, ele tem só 16 anos, 16 anos. E esse foi então o primeiro título no primeiro torneio em que ele participou nessa nova categoria. Na final, o atleta venceu o Cabeça de Chave, né? Número 2, o Cauê Gáspari Gimenez, por 2x7 a 0. A competição foi no Clube Esperia, lá em São Paulo. Parabéns, então, para o menino prodígio, lá de Presidente Prudente, o cara do tênis na região. Olha, uma atividade que mistura esporte e tecnologia está chamando a atenção de muita gente também, lá na região de Presidente Prudente. É uma quadra virtual onde as faixas de luz, sabe, são projetadas no chão. Pois é, é a primeira vez, hein? Primeira vez que uma estrutura dessas é montada aqui no Brasil. Foi lá na região de Presidente Prudente, a gente acompanha agora. Para bater aquela bolinha por aqui, é preciso estar escuro, só à noite mesmo. Afinal, as linhas da quadra não são de tinta como de costume. Tudo é virtual. Tudo não, pelo menos a bola é de verdade. E é justamente essa sintonia do real com o projetado que deixa o jogo, digamos, diferente. O espaço é bem menor do que a gente está acostumado com o futebol tradicional, mas, assim, cansa muito mais e exige um pouco mais de habilidade, de passe rápido. Parece que a perna ficou maior, né? Mas, na verdade, o espaço que diminuiu. Quem é boleiro fica até surpreso. Parece que começou a jogar hoje. Se o cara for bom nisso aqui, ele fica bom na quadra normal. A ideia de montar a quadra virtual na maior área de lazer de Presidente Prudente, o Parque do Povo, faz parte do projeto Sesc Verão 2014. E para conquistar a galera, o tiro certeiro foi apostar no inusitado. Aqui em Presidente Prudente, a gente tentou trazer uma proposta que trouxesse exatamente isso, o inusitado, a prática, não só pela prática, mas a prática por uma situação diferenciada, por uma situação com tecnologia também. Então, a gente tem observado que isso tem sido alcançado aqui. São dois projetores instalados em colunas metálicas, a mais de seis metros do chão. Enquanto a bola rola, as caixas de som e o VJ não param. Tem música para todos os gostos. Essa mistura de música, esporte e arte é inédita aqui no Brasil. Para que tudo isso fosse colocado em prática, foi preciso, além de uma grande estrutura, contar com dois programas de computador bem específicos. Dessa forma, a quadra pode mudar de cor, de forma ou, quem sabe, se transformar em um grande telão. Tem até vídeos que rolam entre um jogo e outro. Ela é nova no Brasil, ela veio mais ou menos em 2010. E aí a arte é toda feita pelo VJ Vigas e a gente opera aqui. Que incrível, hein? Um espaço dinâmico, moderno e o melhor, que incentiva o esporte. Agora, se você mora lá na região de Prudente e quer experimentar essa sensação de bater uma bolinha em uma quadra projetada, é só ir lá no Parque do Povo, que a gente acabou de ver, fica ao lado da pista de skate lá. Tá das oito horas até a meia-noite. Essa quadra virtual aí fica aberta até domingo e a entrada, o melhor, a entrada é de graça, hein? Pausa ligeira, já já tem o quadro, tenta aí. E olha, hoje o desafio foi pros garotos da Liga de Futsal de Araçatuba. Tá demais hoje, não sai daí.